Abertura Abertura Vou cantar um fado, na música do fado Vitória, Igreja de Santo Estevão. Eu vou dedicar este fado a uma pessoa da minha família, que neste momento já partiu, há uns anos atrás. Ele também gostava de participar em noites de este fado e cantava muito este fado. Igreja de Santo Estevão. Abertura Na Igreja de Santo Estevão. Junto ao Cruzeiro do Aro, houve em tempos guitarrados. Na Igreja de Santo Estevão. Junto ao Cruzeiro do Aro, houve em tempos guitarrados. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Música 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 Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Música Música Fadistas, quantas saudades, que já não há quem a veja. Música Santo Estevão, padroeiro, Nesse recanto de alfama, Faz o milagre sagrado. Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas de fama Que sabem cantar o fama. Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas de fama Que sabem cantar o fama. Muito obrigado, muito obrigado.